Esse é o show da Luna, Luna, Luna Ah, já fui na escola, já Sabe? Pintura Porque a Luna acende, que a TES é locadente Porque a gente perde, tem que ser a risa este doente Dá pra andar de trás, perpente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna, Luna, Luna Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mar é tão lindo, tão grande, tão azul e tão cheio de tubarões e baleias. E peixinhos. Tem muito peixinho morando no mar. O que os peixes comem, Luna? Águas. E o que eles bebem? Água. Os peixes bebem água? Sabe que eu não sei? Será? Ei, espere por mim. Tem um pequeno, é lindo. E desse peixe de cair com a namorazinha. É, George. Pra voo. Pra voo. Será que dá pra ver daqui se eles estão bebendo água? Eu acho que não dá. Será que os peixes bebem água? Eu quero saber. Eu quero muito saber. O show da luna. Eu quero o Samã. É um peatominha. Verde de flor e veneno. Tudo era penacia. Eu quero o Samena. É o show da luna. E o Júpiter. E o Cláudio. O show da luna. Eu quero saber. Pra que te serve a luna? Eu tenho tanta pergunta. Por que que a fuga pula? Eu quero saber. Não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. O caranguejo. O caranguejo. Júpiter. Júpiter. O baldinho. Preciso do baldinho. Precisamos de um pro nosso experimento. Obrigada, Júpiter. Agora vamos pegar o nosso peixinho. Pega um bem colorido, tá, luna? Luzendo e voadores. Conseguimos. Legal. Se ele sentir sede, ele vai beber tudo isso de água? Tudo. Tudo não. Mas se ele beber um pouco, a gente vai saber. Tchau. Eu acho que ele dormiu. Mas ele tá de olho aberto. Vai ver? Ele dorme de olho aberto, igual aquele amigo do papai. A água não tá abaixando. Talvez ele esteja sem sede. Vai ver? Ele precisa de um canudinho. Acho que ele não gostou do meu canudinho. Ele também não gostou do seu. Foi. Ixi. Não iam as marias chiquinhas. Peixe maria chiquinha? É cada peixe que me aparece. É maria chiquinha. De que cardumi vocês são? A gente acabou de chegar. Da praia. A gente queria beber água. Onde tem um copo? E os canudinhos? Achou que essas peixinhas são boas? Somos novos aqui. A gente não conhece o fundo do mar direito. Me desculpe, mas é que a piada desse peixinho foi muito boa. Aquela outra do canudinho também foi ótima, vai. É, tá bom. Vai, empatou. O que tem no mar? Tem onde é a areia? O que tem no mar? Peixe marco, sereia? O que tem no mar? O que não quer pra isso? Que não mandou vir, hein? Vamos nadar até o Recife de Corais. Ai, água. A gente foi ver o tubarão. Nossas amigas peixinhas vão levar a gente no Recife de Corais. Esmero e peixinhas são de todas. Tudo bem por aí? Tudo bem por aí? Pai, pai. O pai de volta. A gente foi ver o tubarão. Nossas amigas peixinhas vão levar a gente no Recife de Corais. Puxa, bem agora que a gente ia comer um super sanduíche. Sanduíche? Vamos apresentar o show dos peixes pro papai e pra mamãe? Não! Vamos! Vocês estão assistindo o show da Luna? Tô! Daqui a pouco, Frank e Jesus o Pax. Sim! Ó aqui, Frank e Jesus o Pax. Sim! Tá aqui. Ainda descobre aqui. Boa beleza. Boa beleza. Boa beleza. Boa beleza.